Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Players Bank do Itaú. Novo banco digital, novo cartão de crédito, benefícios da conta, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. A conta Players Bank foi criada para os jogadores, para o mundo de jogos online, e você que curte, tem interesse em abrir uma conta Players Bank do Itaú, é sua oportunidade de ter aí um cartão de crédito sem anuidade, sem tarifa, uma conta digital que rende 100% do CDI? Vamos aos benefícios da conta Players Bank. Conta e cartão 100% gratuito, cashback em parceiros de até 5%, saldo que rende automático 100% do CDI, descontos exclusivos com as melhores marcas de game, atendimento personalizado via Discord. Com Players Bank você pode acessar a compra de jogos, acessórios, streaming, mobilidade, tecnologia, serviços financeiros e conteúdos exclusivos das maiores organizações de gamers, tudo em um só lugar, num único aplicativo. A conta digital Players Bank é 100% grátis para sempre. Você faz compras e paga suas contas pelo aplicativo e obtenha vantagens. Faça pagamento pelo aplicativo de contas e boletos, faça compras com Players Bank, nas lojas dos parceiros e tenha até 5% de cashback gamer. Você pode fazer PIX, ilimitado e grátis. O cartão é internacional e sem anuidade para sempre. Ah, vem pela bandeira Mastercard. Dá uma olhadinha nos parceiros Players Bank. Veja, são mais de 60 lojas parceiras para você ganhar cashback aí. Players Bank é uma conta do Banco Itaú. Ah, tem uma novidade aí. O cartão é a bandeira Mastercard e a versão do cartão é Platinum, dando mais benefícios para você aí com o cartão Players Bank Platinum sem anuidade do Itaú Players Bank. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Não precisa esperar seu cartão físico chegar. Logo depois de aprovado, você pode gerar seu cartão virtual e já sai aproveitando o banco para quem é gamer de verdade. Prepare-se para jogar junto com o seu cartão que paga por aproximação NFC. Por ser do Itaú, você também pode solicitar uma tag do Itaú, a tag que você coloca no seu veículo para passar pela hospedagem aí com maior comodidade. E você que vive num mundo de gamers, o Itaú tem mais essa conta digital para você. Lembrando que o Itaú também já trabalha com alguns cartões voltados para gamers aí, junto a Credicar, onde os clientes dos cartões Credicar também participam aí de alguns eventos com os cartões que o Itaú lança. Constantemente o Itaú vem lançando cartões voltados para esse público de gamers, Credicar vários modelos de cartões. Realmente o Itaú está batendo forte aí junto ao público de gamers, né? E você que abriu uma conta aí no Players Game, já recebeu seu cartão de crédito do Itaú, comente aqui embaixo do vídeo o que você está achando dessa conta. É legal usar essa conta? Paga a tarifa, não tem anuidade, tem benefícios? Ganha cashback comprando nos mais de 60 parceiros de gamers aí? Comente o que você está achando para que a galera do canal conheça também um pouquinho mais sobre Players Game, aqui no nosso canal Cartões de Crédito da Renda. Vamos para os abraços, então? Ailton Mashi, um grande abraço! Samuel Giovanni, um grande abraço! Jackson Nascimento, um grande abraço! Marcelo de Oliveira, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!